Hoje vamos testar o Loppers no Criativo contra o Rafael no Sobrevivência! Ah, isso não é justo, Loppers! Como que alguém no Sobrevivência ganha de alguém que tá no Criativo? Ah, eu estou voando, eu posso usar comandos, eu posso fazer o que eu quiser. E pra começar, no bom estilo, olha pra mim, olha pra mim... Ah, você tá com os melhores itens! Agora, olha o meu baú! Os únicos itens que eu tenho são esses aqui, pra construir. Nossa, realmente, você está no Sobrevivência, hein? Muito ruim, muito ruim! Ah, vai ser muito difícil! Ei, para de quebrar a minha casa! Eu fiz um buraco, você não quebra a Bedrock! Para! Assim só vai me dificultar! Eu vou começar a minha casa, mas eu vou testar uma coisa! O que você vai fazer? Deixa eu ver, deixa eu ver... Não, não, você vai usar uma casa pronta? Eu não usei esse bloco, eu quero saber se ele é legal ou não. Olha, criei aqui uma casinha simples! Você criou uma casinha? Ah, mas assim fica muito fácil, Lopers! Por quê? Porque fica... Eu vou criar uma torre instantânea! Ah, você tá construindo o jeito mais fácil que tem! Hum, agora que eu tenho uma torre, sabe o que eu quero fazer? O quê? Um castelo! Você vai fazer um castelo? É, e já que eu estou no criativo, eu posso voar, eu posso criar comandos, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou fazer algo incrível aqui. Mas assim é muito fácil! Eu tenho criativo, é, eu não tenho culpa. Ah, mas assim não vale! Eu tô aqui, olha, é muito difícil construir no modo survival. Não é difícil não, é muito fácil! Ah, é fácil pra você que tá no criativo! É muito fácil! O que você está fazendo aí? Ah, eu tô tentando, né, construir aqui. Hum, você tá construindo uma casa? É, uma casinha! Uma casinha? É sim! Coitadinho, coitadinho, o modo sobrevivência é muito ruim para construir. É, muito difícil! Olha, eu tenho duas torres, eu vou fazer a entrada de um castelo! O quê? Você vai fazer algo tão grandioso assim? É, vai ser uma muralha. Eu vou começar a construção agora. Olha, o telhado é muito difícil de fazer. É difícil? É, tá muito difícil, porque demora muito. Não é tão difícil assim. Ah, pra você que não é. Olha o tamanho da construção que você já fez! Eu posso te ajudar com uma coisa. O quê? Aqui! Você vai poder voar agora, mas aí você está na sobrevivência. Aí, assim vai ser mais fácil voar. Vou criar agora a minha muralha. Nossa, agora voando tudo fica mais fácil, Lopers. Fica mais fácil agora? Fica, porque eu tô voando. Quero só ver se a sua casa vai ficar bonita, então. Então, vai ficar muito legal. Olha só, minha casona tá muito grande. Essa daqui vai ser a entrada do meu castelo. É o quê? Sério? Alguma seca, sério. Vai ser bem aqui. Mas ainda vai ser ruim, porque eu não tenho itens infinitos igual você. Você não tem ideia. Ai, eu tinha esquecido desse detalhe. Você não pode construir à vontade. Eu não posso. Eu não tenho itens, né? Eu posso. Eu estou criando agora a muralha aqui. O portão do meu castelo. Olha, que legal. Ah, você vai ganhar essa construção. Não vai não. Quem sabe você pode surpreender o pessoal que está assistindo. Mas o desafio é construir no modo sobrevivência. Ei, eu vou querer uma revanche. Depois você que vai construir no modo sobrevivência. Então, se o pessoal se inscrever no canal e deixar o gostei, podemos fazer ao contrário. O Loppers no sobrevivência e o Rafael no criativo. Ah, é muito difícil de ganhar assim. Eu nunca vou ganhar desse jeito. Somente se o pessoal se inscrever. Então se inscreva para ajudar o Rafael a vencer a batalha. Ah, do jeito que está aqui vai ser muito difícil. Ah, aí já não é culpa minha. Pronto, consegui construir o telhado. Agora é só construir o resto da casa. Deixa eu ver. Você já fez o telhado? Já, e ficou um telhadão. Eu acho que está ficando igualzinho. Dá uma olhada na minha e na sua. É, claro que está. Está idêntico, Loppers. Você fez um castelo gigantesco. Está idêntico, né? Eu sabia. Igualzinho. Agora eu estou fazendo a parte mais bonita da casa, sabia? Qual que é a parte? É o lado de dentro. Sua casa vai ter lado de dentro? Vai, a sua não vai? A minha só vai ter uma muralha. E o lado de fora não tem? Tem o lado de fora, mas de dentro não. É porque é o muro, né? Então os dois lados podem ser o de fora e o de dentro. Mas toda casa tem lado de dentro e lado de fora, Loppers. É porque se eu for construir um castelo gigante, aí não vai estar nem graça para você mesmo. Então constrói o melhor castelo que você puder. Ali, olha o que eu estou fazendo. Um super castelo. Mas pelo menos a minha casa tem paredes. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Essa é a sua casa. Ela não tem nada. Por quê? É no modo sobrevivência, Loppers. Olha como está ficando a minha casa. É, ela está ficando grande. Mas não é uma casa, é um castelo. É a minha construção. É. E o que vai ter dentro do seu castelo? Dentro do meu castelo não vai ser nada. É só um muro. Ah, então que graça isso tem. É porque eu estou fazendo uma muralha. Aí eu posso simplesmente duplicar ela e criar um quadrado. Um castelo. Você me deu uma ideia aí agora. Bom, obrigada. Ah, não. Isso vai virar um castelo? Vai virar um castelo agora. Você acabou de me dar essa ideia. Olha, eu estou construindo tudo aqui. Está ficando bonito, eu acho. Pode ir construindo. Que eu também vou construindo aqui. Hum, eu acho que aqui pode ser o centro do meu castelo. Está ficando de noite. Já que eu estou no Criativo, eu posso copiar todos os lados da minha construção. Ah, isso é muito fácil. Olha, agora virou um castelo. Ah, virou um castelo mesmo. Eu tenho um castelo gigante. Eu tenho um castelo gigante. Já sei. Tive uma ideia. Hum, qual foi a sua ideia? Vou fazer um negócio bem bacana. Eu vou começar a decorar dentro do castelo. Como assim? Ah, eu já terminei. Então agora eu vou apenas decorar. Você vai apenas decorar? Sim, vou decorar tudo. Vai ficar muito bonito. É, eu também. Eu vou começar a decorar tudo agora. Vai ser tipo uma praça. Vou criar uma fonte aqui no meio. O que você acha? Ah, eu acho que vai ficar legal, Lopers. Então eu vou fazer bem aqui. Aqui, olha só o que eu estou fazendo. Assim, pronto. Pronto. O meu castelo vai ficar bem aqui. Desse jeito, desse jeito. Estou criando agora uma fonte. Uma fonte? Uma fonte. Eu estou criando um trilho. Uau, um trilho. De carrinho. O que você vai estar fazendo um trilho? Para poder andar dentro da minha casa de carrinho. Isso, a casa vai dar para andar de carrinho. A minha não dá. E olha que eu tenho um castelo. É, para você ver como as coisas são. Eu vou colocar água agora. Deixa eu pegar aqui. Uma água diferente. O que? Pode ser essa. Mas existe águas diferentes? Existe. Ai, digamos que eu fiz um pouco errado a minha estrutura. Nossa, eu construí um negócio de carrinho bem legal. Aqui. Minha fonte vai ser desse tamanho. Nossa, olha como é que está ficando. Está ficando gigante aí? Tá, eu tenho o carrinho, né? Estou curioso para saber. Como que está ficando? Já, já eu vou dar uma olhada. Pronto. Aqui agora. E aqui. E chegou. Aí, eu estou fazendo aqui também. Pronto, mais uma. E a minha fonte está gigante. Vou só colocar água aqui embaixo. Nossa, eu estou vendo. Ela está muito grande mesmo. Agora eu vou começar a decorar a minha casa. Você vai até decorar? Essa é a parte legal do survival. Você pode fazer de tudo. Eu tenho muitos itens de decoração. Vou colocar agora blocos aqui. Aqui. Eu terminei a minha fonte. O quê? Você já terminou? Eu já terminei. Criei uma super fonte. Que legal. Eu estou colocando os vidros agora. Uh, é isso. A minha construção virou uma praça. Nossa, que demais. Sua casa tem carrinhos. Uau, você terminou? Não, né? Eu ainda estou construindo. Ah, então enquanto você faz aí, eu vou fazer mais construções. Isso, faça mais construções. Eu vou descobrir o que essas construções fazem. Criei uma super torre. Nossa, era perfeito para o meu castelo. O quê? Que legal. Olha, que legal. Uh, gostei. Vou criar mais uma. O que será que vai vir? É uma casa? É uma casa? Uma... Nossa. Eu vou criar coisas em volta. O meu castelo, ele vai ter um império. Então tudo vai estar em volta. Nossa, que legal. Aqui tem casas, tem ferreiro. Tem bastante coisas em volta. Pronto. Ai! É... Digamos que eu quebrei uma construção colocando outra. Olha esse castelo que eu fiz em um segundo. Você fez vários castelos, Lopers. Isso é muito incrível. Eu criei um vilarejo. Nossa, que legal. Vou colocar mais uma. Você terminou aí? É claro que não. Espera! Não é tão rápido. O que demora? Parece até que está construído no Survival. Mas eu estou... Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Vou colocar aqui. Deixa eu pensar. O que será que é isso? Vamos descobrir agora. Como que chama? Ah, aqui achei. É. Eu construí um milhão de construções. E eu só construí uma. Pronto. Mais uma. Vou criar um moinho. Uau! Um moinho. Como assim um moinho? Eu criei um moinho. Vou colocar mais uma. Torre de guarda. Para proteger o meu castelo. Nossa, que legal. Guard Tower. Vamos construir. E... Você está pronto? Não. Ainda não, Lopers. Ah. Então vamos. Espera. Seja mais rápido. Estou construído ainda. Você não tem paciência. Hum. Tudo bem. Tudo bem. Vou esperar, né? Aqui. Pronto. Agora eu estou colocando os itens. Os baús. Nossa. Eu vou já visitar a sua casa. Vamos ver como que ficou. Ficou bom. Hum. Você tem baús. Decorou aqui dentro. Realmente é uma casa de quem está sobrevivendo no Minecraft. No modo survival. Só faltou os animais. Mas ainda não deu tempo. Só faltou os animais. E agora? Venha conhecer a minha casa. Espera. Eu ainda não acabei. Ah. Que demora. Que demora que é no survival. Que demora. É. É o survival, né? Agora você acabou. Venha. Não. Eu vou plantar as árvores. Ei. Por que as árvores não estão crescendo? Ah. Eu vou acelerar o tempo para você. Já que eu estou no criativo. Aí. Pronto. Agora todas vão crescer. E vai ficar muito bonita a minha casa. É. Bonita. Eu não sei se é a palavra. Mas ficou legal. Você vai andar de carrinho? Vamos andar de carrinho. Uou. Dá para andar muito. É. Realmente. A sua casa ficou legal. Você tem até uma mesa de encantamento. Eu tenho. Muito legal mesmo. Eita. Olha o tamanho desse castelo seu. Venha ver. Aqui dentro tem uma fonte. O que? Nossa. É uma fonte de água cristalina. É. Venha. Você consegue voar? Eu consigo. Tem um vilarejo aqui do lado. O que? Você construiu tudo isso? Tem uma outra torre de castelo. Que é uma prisão. O que? Você construiu muita coisa. Tem mais igreja. Tem mais casas. Tem mais minhas. Olha quantas coisas você construiu. E eu demorei todo esse tempo. Eu construí só uma casinha simples. Isso é para o pessoal ver a diferença do survival para o criativo. Então vote aí. Se você é do time survival. Se inscreve no canal. E se você é do time criativo. Deixe o seu gostei. E se você é do time criativo. 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 Obrigado.